Ontem nós falamos aqui pela manhã de um idoso que foi esfaqueado ao sair para comprar pão. O repórter Isael Espíndola, ele foi até a casa desse idoso, conversou com esse idoso e vai contar pra gente agora como tudo aconteceu, como esse crime, essa tentativa de homicídio ocorreu aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. Este é o seu Noel Rodrigues de Matos, de 82 anos. Todas as manhãs, o motorista de caminhão pega a sua bicicleta e vai até a padaria. Mas no último domingo, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. O caso aconteceu no Vila Nova. No pescoço, o sinal da facada que levou de um desconhecido que pediu dinheiro para comprar drogas. Esse homem chegou ali, que ele passou ali, ia passando ali na outra calçada, subindo lá pra cima, que ele se embrulha na mão. Aí eu ia buscar, eu deixei a carteira, ficou lá dentro, eu esqueci. Aí eu fiquei sentado aqui na bicicleta, ele retornou de lá e ia voltando de volta. Eu falei, eu vou esperar ele passar, que é pra mim ir lá pra dentro buscar a carteira. Aí nesse intervalo de tempo, ele chegou e falou assim, o senhor me dá o dinheiro pra eu comprar uma maconha? Aí eu falei assim, eu não tenho. De fato, eu não tinha mesmo que a carteira tava lá pra dentro. Eu não ia se virar em dinheiro ali pra dar pra ele. Aí ele... Eu falei, eu não tenho. Ele falou, nem R$ 2,00, nem R$ 3,00, nem R$ 2,00. Eu falei, não tem. Nem R$ 50,00, eu falei, não tem. Aí ele falou, tá, aqui esse embrulho na mão. Ele falou assim, eu tenho esse danço aqui, não tá estragado não. O senhor quer pro senhor? Eu falei assim, eu não quero não, fica pra você. Aí ele falou, não, eu tô dando pro senhor. Aí eu falei assim, eu não quero. Você manda apanhar no lixo, porque eu não quero isso aí. Aí ele falou, então põe. Aí eu peguei isso aqui e vim colocar no lixo. No que eu vim colocar no lixo, que eu fui ali pegar a bicicleta, ele deu de saída de ir embora, pra lá. E eu nem olhei mais pra ele. Aí eu já peguei a bicicleta, coloquei aqui na grade, escorado ali. Naquilo que eu sortei a bicicleta, eu já senti ele por trás. Que ele me pegou aqui por trás e já passou a faca no meu pescoço. O idoso foi socorrido e encaminhado para o hospital auxiliador, onde levou 22 pontos. Para o motorista, essa facada foi um livramento de Deus. Então, com esse aqui, fazer um modo do outro, é uma coisa que eu não esperava. E isso me aconteceu na minha vida, mas aconteceu. E agradeço a Deus que Deus me deu o livramento. Se não é Deus na minha vida, eu não tava aqui. O caso aconteceu na manhã do último domingo, bem perto das 7 horas da manhã. Assim que o Senhor Noel foi esfaqueado, ele gritou por socorro. E foi o vizinho que atendeu ele, inclusive tentando capturar este homem, que de acordo com as características, ele tem aproximadamente 30 anos, estava com uma camiseta azul, calça jeans, tênis e aparentava estar embriagado. Só que ele conseguiu fugir pulando o muro das residências aqui no Vila Nova. O Serviço de Investigação Gerais da Polícia Civil está à frente do caso e já tem o paradeiro do autor. Isso porque, na fuga, o circuito de câmeras da rua oposta filmou o homem fugindo. Ainda em choque, com o atentado, o idoso não consegue reconhecer o autor que quase lhe tirou a vida, mas lembra de algumas características. Eu não consigo lembrar direito agora, porque, de fazer um modo ou outro, parece que me inverteu todas as bolas, entendeu? Não tem como uma pessoa que não se passou por isso, que viu ele, que reconhece certo. Mas, se eu ver ele mesmo, do jeito que ele estava, eu já lembro quem é ele. Eu vejo, eu conheço quem é. Como é que ele estava? Ele estava com uma camisa branca, calça jeans, cabelo arrumado. Um rapaz de boa aparência, um rapaz jovem, de boa aparência. E eu, depois, quando a polícia levou a foto dele lá, ele estava sem camisa, cabelo desgraçado, desgraçado na cara, e aí não deu para me reconhecer. Um rapaz de boa aparência, um rapaz jovem, de boa aparência 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 O que é isso?